Pois é, chegaram 100 dias de governo, muito trabalho e muitas conquistas. No que se diz respeito ao turismo em Ouro Preto, acho que o mais importante falar é a busca do profissionalismo por todo o setor. Um grande trabalho vem sendo feito com os guias de turismo que há muito tempo estavam desassociados e que a gente sabe muito bem a importância de ter um representante e que possa, sim, pleitear pelos interesses e por uma melhoria para toda a classe. A busca do profissionalismo, tanto para o trade turístico, para a rede hoteleira, para os guias de turismo da cidade, é muito importante. Um turismo de qualidade, onde o turismo é explorado e não o turista. Esse é o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Turismo para que possamos receber nossos turistas, nossos visitantes, com muito mais qualidade e profissionalismo. Esse trabalho está sendo feito com os guias, com a rede hoteleira, com os restaurantes, para que, de fato, Ouro Preto tenha uma entrega de qualidade para quem nos visita. E, obviamente, que atraia novos visitantes. Mesmo em períodos de pandemia, conseguimos realizar um carnaval online, uma Semana Santa maravilhosa, levando de forma muito bacana a imagem de Ouro Preto para o mundo inteiro.